Olá, quando você vai fazer uma aplicação financeira, o primeiro que o banco faz é analisar o teu perfil. Se seu perfil é conservador, vai oferecer uma aplicação de baixo risco, mas em consequência de baixa remuneração. Se você tem um perfil arrojado, com maior exposição ao risco, vai recomendar uma aplicação de maior risco, mas que pode ter um retorno, uma remuneração muito melhor. Ou seja, há uma relação entre o nível de risco e a rentabilidade. Esse raciocínio temos que aplicar também aos negócios, para determinar a atratividade dos mesmos. No minuto anterior, determinamos o nível de risco dos seus negócios através de alguns parâmetros que eu passei como exemplo. Neste gráfico, coloque cada negócio no quadrante que, por um lado, tem o nível de risco do negócio, e por outro, a margem bruta, a contribuição desse negócio na margem total da empresa. No próximo minuto, vamos analisar um pouco mais sobre este quadro. Até breve, um abraço.